Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Itajaí também realiza a Casa Cor. São 23 ambientes. Veja o que aconteceu por lá. Em Itajaí, a proposta foi um pouco diferente. Os arquitetos puderam trabalhar com um pé direito duplo, o que permitiu um projeto luminotécnico mais amplo. O conceito do projeto, então, é vinculado à cidade de Balneário Camboriú. Nós fizemos essa homenagem ao município, que esse ano comemora os 50 anos. No ano de 2013, ele criou uma logomarca. Essa logomarca são os quatro pilares com as quatro cores, que é o azul, o verde, o vermelho e o laranja. O azul, que remete à qualidade de vida, que o Balneário tem um dos maiores IDHs do Brasil. O laranja é a nossa vasta gastronomia, que está identificado na bancada. O verde, que é vinculado à Mata Atlântica, através do paisagismo e das composições no ambiente. E o vermelho é a energia que os povos aqui se encontram. Então, esses foram os pontos principais do projeto. Trouxemos um living integrado, num espaço de 65 metros quadrados, aonde fizemos um layout de hall, um estar, um home, um espaço gourmet e um jantar. A nossa iluminação, ela é toda sustentável, através da iluminação em LED. O tema da Casa Cor Santa Catarina, esse ano, é esse decorum, o estado, todos os estilos. Balneário Camboriú, ele é rico arquitetonicamente, com estilos variados. E isso é difícil você transcrever para dentro de uma arquitetura de interiores. Nós transcrevemos através de algumas pinceladas desses estilos. O nosso ambiente, ele predomina o moderno, o contemporâneo, mas ele tem a pincelada do clássico, também do rústico chique, através dos revestimentos de palha natural e alguns outros elementos decorativos. Participar da Casa Cor Santa Catarina é muito gratificante para nós, é o nosso segundo ano na mostra. O resultado que a gente busca da Casa Cor é agregar um selo de qualidade ao nosso escritório e também poder ter uma maior visibilidade do nosso escritório por todo o estado e também buscando o público-alvo, que é o nosso cliente, o nosso visitante, que vem na Casa Cor, muito específico, que vem buscar um arquiteto, um profissional para desenvolver seus projetos. Abratio. Estilo e conforto com a qualidade Sierra Móveis. Romanza. Móveis planejados e você, totalmente satisfeito. Sierra Garden. Jardins e áreas externas, como você nunca viu. Telefone 45 3035 1617. Abratio. Romanza. E Sierra Garden. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Greyhouse. Produtos diferenciados. Peças originais assinadas por designers e exclusivo serviço de assessoria em iluminação de ambientes. A Delano possui uma linha completa de produtos para cozinhas, dormitórios, closets, home theaters, home offices, áreas de serviço e banheiros. Resultado de pesquisa, tecnologia e inspiração, os móveis Delano transformam ambientes em cenários perfeitos para um estilo muito próprio de viver. Programa Casa Sul. Oferecimento Greyhouse. Estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shop, Alto da 15. Aqui, seu projeto é possível. Madeplast. A inovação da madeira. MR Móveis. A verdadeira elegância está nos detalhes. Mostra Momentum. Conexão entre o luxo, a elegância e a gastronomia internacional. Abratio, Romanza e Sierra Garden. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Parou. Avé.